Então, os olhos do silêncio não estão buscando felicidade, esse é o ponto da nossa conversa aqui, né? Os olhos do silêncio não buscam felicidade porque os olhos do silêncio vivem aqui agora, eles não têm meta, eles não têm busca, eles não estão longe. Os olhos do silêncio estão perfeitamente acomodados com este momento, este instante. Os olhos do silêncio não estão alinhados com aquilo que busca, com aquilo que sente falta, com aquilo que aparece e desaparece. Pensamentos, mente, os olhos do silêncio estão mesmo quando a mente é levada para um lado e para o outro, exatamente como as nuvens são levadas de um lado para o outro, enquanto o céu permanece o tempo inteiro ali. Aquilo que somos permanece o tempo inteiro ali. É uma questão de ver ou não ver, não uma questão de fazer ou não fazer, ou de achar que a própria mente é o problema. Ela apenas se torna o problema pela falta de luz. A escuridão apenas se torna o problema pela falta de luz. A confusão se torna o problema pela falta da clareza. A ignorância se torna o problema pela falta do acordamento, da iluminação. A gente tem que fazer. A luz do silêncio está o problema da voz. A gente tem que fazer a luz, do homem, da imagem, do viro e doiffé. A pessoa não está em casa. A luz do silêncio não busca nada, porque eles não são objetivos. Toda busca é de algo objetivo para se manter na objetividade. A mente só existe no mundo objetivo e por causa do mundo objetivo. Nenhuma mente existe fora do mundo objetivo. Ela é feita de pensamentos, ela é feita do mundo, ela gira em torno do mundo, dos desejos do mundo. Portanto, o silêncio não está interessado no objetivo, porque ele não faz parte do mundo objetivo, da objetividade. O dar-se conta de si, como consciência silenciosa, simplesmente acorda o silêncio, a beleza que nós somos, a criatividade, a sabedoria. Esse grande mistério é acordado. Os olhos do silêncio veem beleza o tempo inteiro. Existe uma história de infelicidade na mente, que busca a felicidade. O silêncio não é uma história. O silêncio acomoda todas as histórias e desmancha todas as histórias. E ele permanece. Aqui, agora, límpido, puro, jovem, fresco, tranquilo.